Direto 3, vamos Direto 3, vamos 3 Ah Música 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 Guimbas, os sinceros se acumulam Peixe é remédio, se embola, tede no prédio, calcula Inteligência estimula, se tiver cerca nós pula Na vidra, só que quebra, e o preço de bola, não Não vem dizer que o que não é justo, é sagrado Se tem flagrante no bolso, medo de ser enquadrado A cada dia só, mais e mais disputa Seguindo na meta, saia da reta, duas filha de uma Você que jamais se perguntou Pessoa manchou, você se desvirtuou Rotina é guerra, só bugar de quem desanda Malandro fica ligeiro, segue o ritmo da banda Ha, escuto só burrada No veneno tá pequeno, cilada se aproximar Vai Não vai ter boi pra ninguém Não vai ter boi pra ninguém Vai ter boi pra ninguém Vai ter boi pra ninguém O fator elegância tá presente em todos os climas Dois segundos, tá muito? Cara, relaxa Tamo junto, galera, relaxa de boi pra ninguém Quando a máscara cair a gente vê quem é quem eu sei bem Não vai ter boi pra ninguém Na hora que junto o bonde vai ter boi pra ninguém Não vai ter boi pra ninguém Só que eu na contenção, então tá tudo bem Procura justiça e defeitos Me vejo sem saída, escuro lustres imperfeitos Mas pera lá, sem hipocrisia, por favor, tô na pista Cigarrinho de artista, pelo amor, faz o moleque feliz Cenário retrocesso nessa porra de país Bota o ordem pro progresso Às vezes penso até demais É tanto blá 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 Hoje em dia pra mim já tanto faz como o fez Se eu formou ou vem com o jilês Contrato vendedor é muita treta pra vocês Então vai vendo É grandes versos do homem pequeno Na madruga, no sereno, sempre desenvolvendo Uma tilha de vira-lata Pelo momento se faça Já lua ilumina a rua, tô em casa Eu sei que é difícil demais A vida passa rápido, maluco É melhor não ficar pra trás Bate forte! Não vai ter boi pra ninguém Na hora do quebra pau não vai ter boi pra ninguém Não vai ter boi pra ninguém Quando a máscara cair a gente vê quem é quem Eu sei bem Não vai ter boi pra ninguém Na hora que junta o bonde vai ter boi pra ninguém Não vai ter boi pra ninguém Só deu na contenção Então tá tudo bem Não vai ter boi pra ninguém Vai, Azar Olha a Marcona Olha a Marcona Peraí, tô vermelhão hein Nossa, meu chave Ô mano, eu vou dar estrague no teu carro Eu lhe apresento o segundo chave do mundo Só que eu sou o primeiro né filho Vamos parar com isso e bora com isso Vai, 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 vai E começa a partida na Vila de Ominos Vou mandar uma pra não ser hein Ah meu Deus! Vai! Uou! Styling! Agora já, o que que tu ta assim fora? Aba! Olha que banho mesmo! Vai vai! Falta do mute! Ai rapaziada! Da hora o cabelo! Uou! Agora você vai fazer isso mesmo! Uuuuuh! Waaaaaaah! Vai! 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 Aeeeeee! Vai! Vai! Tipo, ele começou a pelar já e eu não queria pelar. Eu falei, ah, vou deixar ela sapunhar, porque ele merece, né? Ele é mais novo que eu, tá ligado? Daí, é isso aí. Vou tentar mandar um clique lá, porque eu sei, mas eu quero mandar. Esse cara parece muito... A seguir depois dos comerciais! Agora, Pedro, na grande... Bateu! Pra fora! Agora aí! Vem, Pedro! Na perna esquerda! Partiu! Vai bater! Vai mandar! Partiu! Partiu! Aaaaaaah! Mas eu tenho campeão! Vem! Vem! Nós somos campeões, meu amigo! E nós vamos continuar lutando até a fim... É isso! Você acompanha o nosso... Lendo sempre os produtos! Se você gostou do vídeo, deixe seu like! Ah! Tem que ter chinelado ainda! Tem que ter chinelado ainda! Mas de boa! Tem que ter chinelado ainda! Tem que ter salveço! E aí 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 Mas valeu Vamos tomar logo bater o chinelo nele E aí Rapaziada Não vai ser eu que vou dar Vou deixar pra ele Filma ali Filma, cameraman E aí Não, não preciso filmar o câmera Filma, filma, filma Não, não, não Vai Dá o chinelo nele O Breno e eu Deixa eu dar Ah, deixa eu dar Hum, deixa eu dar Vai, 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 vai Ah, ah Eu não Replay, replay Tem que pôr replay Vai 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 Quem vai tirar de novo? Ah Você vai tomar três agora Você vai tomar três Vai tomar três Vai tomar três Vai tomar três Agora passa pro baloca ali Ninguém mandou você fazer isso Ninguém mandou você fazer isso Ninguém mandou você fazer isso Vai baloca Vai tomar de todo mundo se ficar Vai ficar de todo mundo Vai tomar de todo mundo, caralho Vai Um Dois Três Ai Porra Olha isso Vai azar Vai Ai, ai, ai O que que foi? Ai, caralho Parabéns Não, não, não Você tá ligado que eu não quis ganhar o game, né? Na próxima eu vou ganhar Eu quero ir com Afonso Você vai eliminado Eu tô ligado Não, mas eu vou, eu vou ir numa disputa Não, eu vou ir numa disputa Então vou querer Você tá eliminado Ué, o WhatsApp tinha perdido pro Davizinho Por isso que eu, por que eu sei de novo Tá bom, vou fingir que eu tô apristando É isso aí, nóis É isso aí, nóis